Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você sabia que uma fatura nesse valor aqui de R$ 4.320,00, se eu não pagar daqui a um ano, o valor dela será de R$ 50.536,56. Olha só, uma fatura de R$ 4.300,00, depois de um ano, subiria para R$ 50.500,00. E aí, você acha justo a taxa de juros que é cobrada no cartão de crédito? Você acha que o governo deveria colocar um teto a ser cobrado aí na taxa de juros do cartão de crédito para que isso aqui não aconteça? Qual supinião? Por favor, deixe aí nos comentários. Para você ter ideia, hoje a taxa de juros no cartão de crédito no rotativo varia de 7,78% ao ano até 1.072% ao ano. Existem instituições financeiras, de acordo com o Banco Central, estão cobrando 1.072% ao ano de taxa de juros no cartão de crédito, no caso de rotativo. E aí, na sua opinião, o governo deveria colocar um teto, estabelecer um teto para ser cobrado ali da taxa de juros ou não? Mas aí talvez se pergunte, doutor, tá, e o que isso tem a ver com o Nubank? Muita coisa. Por quê? Porque o governo quer exatamente fazer isso, que talvez você deixou nos comentários, que seria ideal. O governo quer colocar um teto na taxa de juros do cartão de crédito. Para que não aconteça isso aqui, para que não seja cobrado, por exemplo, 1.072% ao ano de uma fatura. E assim, você vê uma fatura de 4 subir para 50 mil. O governo quer colocar um teto aí na cobrança de juros do cartão de crédito. Porém, se isso acontecer, o Nubank já disse que vai ter que cancelar milhares de cartões de crédito. Sim. E por quê? Porque a receita do Nubank aí cairia em torno de 17% se o governo estabelecer um teto aí nos juros do cartão de crédito. Mas nesse vídeo, eu quero muito também falar com você que talvez está com a sua fatura em atraso, e você já está nos juros rotativos, ou o banco parcelou automaticamente a sua fatura do cartão de crédito. Mas será que o banco pode parcelar a sua fatura automaticamente? Não. O banco não pode. Foi um entendimento errado do banco, de uma resolução do banco central, e eles acabam fazendo isso, parcelando automaticamente. Mas não podem. Mas isso fica para um outro vídeo. Porque nesse vídeo, o que eu quero mostrar para você, o mais importante é, quatro formas de você quitar a sua fatura do cartão de crédito de maneira mais barata. Serão quatro maneiras aqui para que você não caia nesse juros aqui, abusivo dos juros rotativos, ou até mesmo aí dos juros do parcelamento do cartão. Seja muito bem-vindo ao Clonatur Equilíbrio. Eu sou o Charles Sucampos, contador e educador financeiro, e também escritor do livro, Ponha Suas Finanças em Ordem. Se você desejar adquirir esse livro, que só tem dez capítulos, eles são capítulos curtos e práticos para você colocar suas finanças em ordem, o link vai estar na descrição. Então, como disse no início desse vídeo, o governo quer estabelecer um teto de juros do cartão de crédito. Isso vai fazer com que bancos aí, que usam as suas taxas de qualquer maneira, agora sigam aí a taxa que o governo estabelecer como teto. Para você ter ideia, antes que eu mostre as quatro formas de você quitar a sua fatura do cartão de crédito mais barata, se você estiver com ela em atraso, ou até mesmo no rotativo já, ou no parcelamento automático, eu quero te mostrar as taxas de juros cobradas hoje pelo Nubank, Banco Inter, C6 Bank e Itaú. Para você perceber um comparativo entre cada uma delas. Para você ter ideia, hoje, o Nubank aí, quem você acha que tem a menor taxa aqui do rotativo? Para você ter ideia, o Nubank hoje, ele cobra aí, em caso de fatura em atraso, o percentual de 367,13% ao ano. O Banco Inter cobraria uma taxa de 418,51% ao ano. O C6 Bank cobraria uma taxa ao ano, sabe de quanto? 732,36% ao ano. E aí, o nosso Itaú cobraria uma taxa de 542,90% ao ano. Gente, isso é muito alto. Isso aqui é para você que está no rotativo. Porém, você sabe que os bancos também fizeram agora a história do parcelamento automático. Aí, no parcelamento automático, a taxa é mais barata. Para você ter ideia, por exemplo, o Nubank, o parcelamento automático dele é de 173,2%. Ok? Parcelamento. Vou botar aqui, ó. Parcelamento. O Inter cobra, no parcelamento dele automático, 310,98% ao ano. Isso aqui é ao ano, viu? O C6 Bank cobra aí 352,98%. Olha só, praticamente aqui a metade, né? E o Itaú, por sua vez, cobra aí 278,46%. Então, a história do parcelamento automático foi lá em 2017, na resolução do Banco Central, onde era para justamente tirar as pessoas aqui do rotativo. Porém, a taxa ainda continua sendo muito alta. A taxa não é tão baixa assim, correto? E aí, doutor? Para você ter ideia, essa taxa de 1.072, que você está vendo aí no relatório do Banco Central, ela faria com que uma fatura de 4.310, em um ano, virasse quanto? Eu escrevi aqui para você, 50.536,54. Então, agora eu vou mostrar para você 4 formas mais baratas de você quitar uma fatura, caso você esteja ou no rotativo, ou caso você esteja no parcelamento automático, tá bom? Ou nessa, ou nessa. Para você ter ideia aqui, só um exemplo, eu vou pegar aqui o C6B. Essa taxa de 732% ao ano, ela é ao mês, sabe o quanto? Ela é 19,03% ao mês, certo? 19,03% ao mês. E no parcelamento de 352, ela é 13,22% ao mês. Então, a ideia, na época do governo, era fazer com que você pagasse um juros menor. De fato, é menor, mas ainda é alto. Então, doutor, quais são as quatro maneiras que eu tenho para tentar quitar a minha fatura mais barata? A primeira maneira que você vai poder fazer isso é através da portabilidade. Isso mesmo. Você pode, se você quiser, transferir uma dívida de um banco para outro banco. É como se outro banco com uma taxa mais barata comprasse a sua dívida, né? Você está vendo aqui, por exemplo, que as taxas são diferentes. Olha só. O Nubank, o rotativo dele, é de R$ 367,00. O C6Bank é de R$ 732,00. O Inter é de R$ 418,00 anual. São taxas diferentes. Então, se você puder encontrar um banco com uma taxa mais barata, você tenta fazer a portabilidade. Pega aquela sua dívida e leva ela para outro banco, que ele vai comprar com uma taxa mais barata. A primeira dica é essa, portabilidade. Portabilidade é feita demais em consórcios. Quando você vai fazer um empréstimo no lugar, você achou outro mais barato, você então só troca ali o seu empréstimo para outro banco. Isso é comumente usual. Portabilidade, tá bom? A outra forma de você fazer isso... Ah, doutor, não encontrei nenhum banco que quis comprar. Ok. A outra forma é de você fazer o quê? Um Pix parcelado. Ok. O Pix parcelado, gente, ele é mais simples porque você vai, você mesmo, pegar um cartão de crédito, né? Possa ser seu cartão de crédito ali, e você vai fazer um Pix com o limite daquele cartão. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, vou pegar um cartão meu aqui, qualquer um deles, vou pegar aqui o cartão da RICO. E eu tenho o do Nubank, do PicPay, por exemplo. Ah, o PicPay tá aqui, né? Então, eu tenho uma dívida, vamos imaginar trocando. Vamos imaginar que eu tenho uma dívida na RICO e eu tenho aqui o meu PicPay. Lá no PicPay, eu consigo fazer um Pix com o meu cartão de crédito, com o limite dele. Então, se eu tô devendo aqui R$4.000, e a taxa de juros do meu cartão é muito alta, tanto no rotativo quanto no parcelamento, eu posso pegar o meu limite do cartão de crédito do PicPay, transferir esse limite e parcelar esse limite. Só que o que acontece? A taxa de juros lá, ela é menor. A taxa de juros aqui no Pix parcelado, ela chega até R$5.20. Você pode fazer pelo Mercado Pago, você pode fazer pelo Nubank, pelo próprio Nubank, mas só com o cartão do Nubank. Você pode fazer mais por onde? Além do Mercado Pago, Nubank. O PicPay também você pode fazer um Pix parcelado. Então, você fazendo um Pix parcelado, você faz um Pix para você. pega esse dinheiro que você fez para você, ele vai entrar na sua conta, o seu limite entra na sua conta, e você paga a fatura. Não entra nesse juros todo aqui. E ficou apenas com o parcelamento, só que agora com uma taxa menor. Tá bom? E melhor do que esse, você pode fazer também o empréstimo do FGTS. Esse empréstimo, ele é mais barato ainda. Olha, hoje, para você ter ideia, só melhorando aqui, a taxa de juros do FGTS é de 2.5. 2.5. É muito mais barato ainda. Então, se você tiver saldo na conta do FGTS, e sua dívida é um negócio que está dando muita dor de cabeça, faça o empréstimo do FGTS, e aí com esse empréstimo, você pega e quita lá a sua parcela. Lembrando das condições do FGTS. O seu saldo fica bloqueado, e em casa de emissão, você paga somente, você saca somente a multa. Antes, verifica as condições. E se desejar fazer o empréstimo do FGTS, link aqui na descrição para você. E a última forma de você, que está aí, é a forma mais barata, né? Porém, essa forma, ela é um pouco, vamos dizer assim, que cansativa. Por quê? Você vai ter que esperar um acordo justo. Lembra dessa fatura aqui, de 4 mil, que virou 50 mil? O banco sabe que isso aqui é abusivo demais, só juros altíssimo. O que ele vai fazer? Vai chegar um período, e você sabe que esse período ali é até o famoso 5 anos, né? Aquela coisa toda, em que ele vai começar a te mandar acordos, e esses acordos vão ser valores aproximados a isso aqui. Você não vai pagar tudo isso aqui. Só que aí você sabe, né? Vai ter que esperar 1, 2, 3, 4, vai ter que esperar bastante tempo. E aí, se tiver no seu nome, você que decide esperar ou não, né? Agora, o nome de outra pessoa aí já sabe, não funciona desse jeito, né? É o nome de outra pessoa, tem que se livrar logo disso. E aí, então, você faz o quê? Rapaz, eu vou guardar meu dinheiro, não vou botar dinheiro no banco, vou guardar esse dinheiro, e vou esperar um acordo justo para quitar aí a minha fatura do cartão de crédito. Então, essas são as maneiras que você tem de quitar a sua fatura do cartão de crédito de maneira mais barata. Mas, resumindo tudo, e aí, você acha justo o governo colocar aí um teto nos juros do cartão de crédito, que variam de 7,78 a mais de 1.000% por ano? Gente, é muito alto, né? Mas se ele fizer isso, Nubank já disse, que vai ter que encerrar e cancelar o cartão de crédito de milhares de pessoas, porque não ficaria mais tão atrativo assim, porque os juros baixariam, né? Então, é assim, é quase que um mal necessário, né? Então, é isso, um grande abraço do Equilíbrio, e até o próximo vídeo.